Olha que hoje eu saio de casa cruzando meus dedos É dia de jogo, sei que vou gastar todo o meu dinheiro Eu tô no barzinho aqui numa mesa de plástico Com um cachorrinho olhando pra mim e me pedindo churrasco Por ela eu virei um apossador Só pra ganhar o teu amor Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Junta as balas e vamos embora O palha é doce com cobra ali Olha que hoje eu saio de casa cruzando meus dedos É dia de jogo, sei que vou gastar todo o meu dinheiro Eu tô no barzinho aqui numa mesa de plástico Com um cachorrinho olhando pra mim e me pedindo churrasco Por ela eu virei um apossador Só pra ganhar Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Junta as balas e vamos embora Junta as balas e vamos embora Mais uma pra você, chama aí no paredão Eu não volto pra casa, eu não posso viver Tô sozinho na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você Do lado só resta a solidão Como fui magoar o meu grande amor Como pude esquecer o amor que me deu Eu anava, bate o cantar, paga a menor É raro um ano, foi eu que errei Mas o ferão foi feito pra quem sabe dar Mas tenho a certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu E acusar o portão, sei que vou chorar De ranar, bate o danar, paga a menor O amor que vou rever você, meu amor O amor que vou sentir você perto de mim De ranar, bate o danar, paga a menor De ranar, bate o danar, de ranar De ranar, bate o danar, de ranar Mais uma pra você custe aí que eu quero Olha que eu cheguei no piseiro Eu vejo essa danada, a chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba Vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pra raba dessa danada Vou chegar pertinho dela, mandar dar uma sentada Eu vou olhar pra raba, parei de olhar pra ela E assim se conversava até o fim É o que eu gosto de fazer Sei que eu faço, eu sou viva, valina E ela é no escurinho, cê sabe pra quê Desce, desce, desce a noite inteira Você é minha garota e eu sou, sou seu boy Olha que eu cheguei no piseiro Olha que eu vejo essa danada, a chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Olha que eu cheguei no piseiro Olha que eu vejo essa danada, a chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão, fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba Vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pra raba dessa danada Vou chegar pertinho dela, mandar dar uma sentada Eu vou olhar pra raba Parei de olhar pra mim E assim se conversava até o fim O que eu gosto de fazer Sei que eu faço, eu sou viva, valina E ela é no escurinho Desce, desce, desce a noite inteira Você é minha garota e você é meu boy Desce, desce, desce a noite inteira Hoje eu sou sua garota e você Sou seu boy Desce, desce, desce a noite inteira Você é minha garota e eu sou Eu sou seu boy É o paredão do colar É o paredão do colar É o paredão do colar Sentir o paredão do colar em você Sentir o teu corpo no meio Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Pensa de mim, eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Cuida de mim, eu cuido de ti também Tá com saudade do beijo gostoso, senti o teu corpo no meio Amor à distância, dá muita saudade Brito, rinão, cura de cidade, pra lá que me ama Arruma as malas e vem-se embora Fala que pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem E vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Cuida de mim Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Os seus pais não me assitem em sua casa Eu não posso te ter, vou sair pro rolê Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, em casa no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor Já fui, deu pra mim e eu vou meter o louco E não importa o que dizem que eu não vou voltar A Deus custa sua vida, eu vou te explicar Agora eu tô sofeito, vou gritar pra todos Vem, 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 caba nessa noite Ora que tem caba nessa noite Essa noite, essa noite Vem, caba nessa noite Vem, caba nessa noite, essa noite Seus pais não me aceitam em sua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pro rolê Meus amigos já estão na balada Eu vou partir, vou descer Sem brazar no poder Você não deu amor, nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já foi deu pra mim, eu vou meter o louco E não me importa o que dizem, eu não vou voltar A descoço a rir e derrubou o seu recado E agora eu tô solteiro E agora eu tô solteiro Dá uma, deixa eu respirar um pouco O som do louco Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha casa É uma hora de cama suave Eu percebo a cada visita Cê não gosta disso Cê gosta da conquista E aí Ah, agora é como eu fico nessa casa Com um sorriso, choro no rosto Também é que minha costuma errada Fala meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não, povo Esse erro gostoso Ah, agora é como eu fico nessa casa Com um sorriso, choro no rosto Também é que minha costuma errada Fala meus pedaços pra quebrar de novo Preciso aprender a falar não, povo Pra esse erro gostoso O que cê sente quando cê mente na minha casa É uma hora de cama suave Eu percebo a cada visita E gostei, gostei da conquista Ah, agora é como eu fico nessa casa Com um sorriso, choro no rosto Também é que minha costuma errada Fala meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não, povo Gostoso Ah, agora é como eu fico nessa casa Com um sorriso, choro no rosto Também é que minha costuma errada Fala meus pedaços pra quebrar de novo Preciso aprender a falar não, povo Vai ser um gostoso Queria ter o dom de poder cantar Igual os pássaros que deu cês pra viver Livre pra arrumar Por esse azul sem dimensão Queria ter o dom de poder fazer Você às vezes é sim, ao invés de não Olhar pra fonte, pra inveja, pra pobreza, pra saúde, educação Um dia você mesmo vai dizer Quem era que depois é uma miragem Pode ter roubo Um dia você mesmo vai se ver O espelho do poder Vou mudar Um dia você mesmo vai dizer Olha quem era que depois é uma miragem Pode ter roubo Um dia você mesmo vai se ver Diante do espelho do poder Olha eu queria ter o dom de poder cantar Igual os pássaros que deu cês pra viver Livre pra arrumar Por esse azul sem dimensão Queria ter o poder de poder fazer Você às vezes é sim, ao invés de não Olhar pra fonte, pra inveja, pra pobreza, pra saúde, educação Vou mudar Um dia você mesmo vai dizer Olha quem era que depois é uma miragem Pode ter roubo Um dia você mesmo vai se ver Diante do espelho do poder Vou mudar Um dia você mesmo vai dizer Quem era que depois é uma miragem Pode ter roubo Um dia você mesmo vai se ver Diante do espelho do poder Quando é que cê vai perceber que o tempo é que fica de caramba, eu sei Tá falando é boi, eu vou me chamar de ver o safado, mas Não quero mais essa vida de barra Quando é que cê vai perceber que o tempo é que fica de caramba, eu sei E meu vô, não é boi, eu vou me chamar de ver o safado, mas Não quero mais essa vida de barra Tô precisando de dengo, não tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler O que eu tô querendo é você Tô precisando de dengo, não tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler O que eu tô querendo é você Tô querendo é você Larga tudo, hein Quando é que cê vai perceber quando o teu dedo fica de cara ao meu lado, eu sei Minha fama de apoio, o povo me chama de bem safado, mas Eu não quero mais essa vida de barra Quando é que cê vai perceber quando o teu dedo fica de cara ao meu lado, eu sei Minha fama de apoio, o povo me chama de bem safado, mas Eu não quero mais essa vida de barra Tô precisando de bem, não rir Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só quero é você Só quero é você Tô precisando de bem, não rir Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só quero é você Só quero é você Larga tudo e vem me ver Chegou mais um aparelhão do colo Me parece um pecado de corpo ao lado, eu não sei também Quero ser teu namorado, ficar do seu lado, falar no ouvido que você é a mais bonita, um pedaço de vida de felicidade Deu matar logo de beijo, fazer seu atleta, um pedaço de verdade Deu matar logo de beijo, quando eu te vejo acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo Quero ser de teu corpo no meio E tudo que a gente já fez foi pouco Teu beijo me enlouqueceu Eu tô querendo te beijar de novo E o teu beijo me... E tudo que a gente já fez foi pouco Sente teu corpo no meio O meu pedaço de pecado, o corpo ao lado, eu não sei o lambeiro Quero ser teu namorado, ficar do seu lado, falar no ouvido que você é a mais bonita, um pedaço de vida de felicidade Deu matar logo de beijo, fazer seu atleta, um pedaço de verdade Deu matar logo de beijo, quando eu te vejo acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo Quero ser de teu corpo no meio E tudo que a gente já fez foi pouco O teu beijo me enlouqueceu Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me... E tudo que a gente já fez foi pouco Quero ser de teu corpo no meio Bora mais um, Manoel, produção, esposa, um do faredão, do cobra, senhor E toda vez que eu sinto o teu pé no meio Eu morro de vontade de fazer amor E quando eu te vejo eu me sinto nas nuas Você é uma arte que Deus desenhou Linda deusa, até desarrumada, é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar Mas toda vez que eu sinto o teu pé no meio Mas toda vez que eu sinto o teu pé no meio E quando eu te vejo eu me sinto nas nuas Você é uma arte que Deus desenhou Linda deusa, até desarrumada, é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar Nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra ser mulher solteira Roladinho, 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 roladinho Roladinho, roladinho A CIDADE NO BRASIL